Joga essa vangueira pra lá, viu? Ó pra não me molhar aqui em cima Ninguém manda você pegar nisso? Rumo! Brilha do samba Assim! Olha menina no cizangue com que eu vou te falar Me contaram um boato que é de arrepiar Menina no cizangue com que eu vou te falar Me contaram um boato que é de arrepiar Vamos dizer! Assim! Eu tô dizendo por aí que você tá com o bombeiro Só pra pegar na mangueira o dia inteiro Só pra pegar na mangueira o dia inteiro Você pega na mangueira, sacode a mangueira Balança a mangueira pra mangueira me molhar Vai pegando devagarzinho, minha filha Mas vira e fala isso, viu? Só pra pegar na mangueira o dia inteiro Você pega na mangueira, sacode a mangueira Balança a mangueira pra mangueira me molhar Você pega na mangueira, sacode a mangueira pra mangueira me molhar Eu vou te falar com que eu vou te falar Me contaram um boato que é de arrepiar Menina no cizangue com que eu vou te falar Me contaram um boato que é de arrepiar Será verdade, meu Deus? Vou te falar com que eu vou te falar Vou te falar com que eu vou te falar Vai pegando o boato que é de arrepiar Molhando, 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 fica molhadinha pra mim, vai! Do clima! Mas você pega na mangueira, sacode a mangueira, balança a mangueira pra mangueira lhe molhar. Vai, minha filha, deixa molhar todinha, vai! Fica bem molhadinha, vai! Deixa o fogo apagar. Mas quando você pega na mangueira, sacode a mangueira, balança a mangueira pra mangueira lhe molhar. Pega na mangueira, sacode a mangueira pra mangueira pra mangueira lhe molhar. Tá com que, 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 pai com que, pega no foco. A tabecinha, pegando foco, o pescocinho, o seu brinho, o seu peitinho, o seu peitinho. Pega no foco, se descer mais um pouquinho! Agora você vai me dizer, viu Você quer a aguinha fria ou a aguinha morna Brilha do samba Valeu, galera!